E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bankai aqui pra trazer mais um vídeo de Téocos Zombies 2 Bora lá pra mais uma missão aqui do Redford Bom, vamos aqui primeiro pegar a missão Depois eu vou conversar com vocês, tá bom? As ordens eram para que a unidade entrasse em contato com um grupo de cortadores A reunião aconteceu no cemitério há uma semana, o que mais? Vai até o cemitério, encontre mais pistas, tá bom? Até o cemitério ali Bom pessoal, é Norman E eu encontro, mas o Norman não tinha Não tinha morrido o Norman não? Ou eu tô confundindo o personagem, sei lá Ah não Peraí, deixa eu Acabar com esses zumbis aqui Beleza Norma, é Olá, estranho, eu caí e perdi minha carga por aqui Conte-me mais Não consigo encontrar, pois meu scanner de terreno está quebrado Você consegue consertá-lo? Sem problema nenhum, vamos lá consertar Isso aqui é muito difícil Se eu não faço a ideia como isso aqui é difícil Tá, deixa eu ver Isso aqui é muito, muito difícil Ainda por cima tem tempo ainda Só pra ajudar Ah, consegui Nossa, por um segundo eu consegui, não acredito Obrigado, o scanner mostra que a minha carga está num lugar elevado Não consigo chegar lá com todo esse equipamento pesado Claro, diga Você pode ir buscar para mim Já que ambos somos ajudantes Sem problema nenhum Ou seja, bora acabar com esses zumbis Bom, eu comecei a usar, voltei a usar o tiro automático Mas Porque teve uma pessoa que não é Igual, esqueci o nome Que escreveu aí nos comentários Para colocar no automático Que é mais fácil Mas o Mas o problema é o seguinte O problema é que gasta muita bala no automático No manual você pode controlar Controlar mais O gasto de munição O que é para achar aqui Coloca a escada Sai minhoca Sai minhoca Minhoquinha Minhoquinha Tá, vou embora Falou minhoca Colocar a escada Coloca o garfo Aqui É, pegue Pegue um equipamento Tá Fala com o norma Ok Fala com o norma Vamos ver que ele vai dar para nós É, estou 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 vendo que você achou minha carga Muito obrigado Pela sua ajuda Foi um prazer Carma Mais 5 Eu preciso colocar minha Deixa eu ver Habilidade Discurso Cadê o discurso? Discurso Meu Discurso Armas de fogo Armas laser Certo crítico Consistência Comadição Plantagem Gás Esperador Coranderismo Saúde Defesa Ah, eu brinco Aqui o discurso está aqui 70 Nossa, está na minha cara Não achei 80, tá Beleza Você precisa de mais de 25 de karma Tá É Usando a opção na discurso Já que somos praticamente colegas Podemos dividir os equipamentos Tá Vou pedir para dividir os equipamentos Não Não quero nenhuma dessas opções Nenhuma dessas opções é boa Quer saber? Eu não vou pegar nenhuma dessa aqui Quer saber? Bom, vamos lá Vamos lá para terminar a nossa missão Quer dizer Terminar não E começar a missão, né? Bom, pessoal Vamos lá conversar com vocês agora um pouco Bom É Tem alguns vídeos aí Que eu falo Tem outros vídeos que não Ó Então Tem alguns vídeos que eu falo Tem outros vídeos que não, tá? É Bom Tem duas razões para isso acontecer, tá? Vamos lá Primeiramente Primeiramente que é A minha dicção Minha dicção é horrível, tá? Não que seja horrível, tá? Mas tem algumas palavras que vocês acabam não entendendo no vídeo, tá? E eu percebo isso porque na hora que eu estou editando o vídeo Eu acabo vendo o que eu estou falando E acabo percebendo que algumas palavras minhas Ficam, é... Ficam sem sentido nenhum Sem... Sem nexo nenhum Sabe? Então Esse aí é um dos Um dos problemas Problemas Não sei falar direito essa palavra Bom E a outra E a outra é Simplesmente porque É... Eu tenho bronquite, tá? E muitas vezes Quando eu estava editando o vídeo Eu percebo que minha respiração está muito alta É... E... Eu já... Aí Com certeza vocês não gostam de... Né? De assistir o vídeo Percebendo Escutando a minha respiração de fundo, né? Minha respiração bem alta Então Esse aí é um dos motivos que eu não acaba num... Que eu acaba trazendo poucos vídeos, tá? De eu falando, comentando, tá bom? Nossa Já ia mirar ali É... Tem aplicativo Vamos falar pra vocês É... Eu hoje Tudo que eu gravo Tudo que eu faço Pro canal Eu faço tudo com o meu celular, tá? Com o meu celular Meu... Pra eu gravar o som Que eu tô falando com vocês agora Eu uso o meu... Meu fone de ouvido Eu não tenho headset Nem nada disso aí Pra tá gravando, tá? Bom, vamos reunir aqui os zumbis Aqui primeiro, vai Então aí Meio tipo assim Tudo que eu faço É pelo celular Então Pra eu fazer alguma coisa Mexer alguma... Tipo assim Mexer algum... No áudio do... Do vídeo É complicado, sabe? Tem aplicativos que... Que dá pra eu tirar os ruídos, sabe? Do... Esses ruídos aí de respiração, tá? Mas... Mas é muito chato E é bastante difícil, tá? Mexer com isso Porque... Mexer pelo celular Porque... Primeiro... Vamos lá Eu tenho que baixar o aplicativo No celular Tranquilo Só que aí depois Eu tenho que... Eu tenho que extrair O áudio do... Do vídeo, tá? Rapaz Depois começar a editar o som Sinceramente é horrível Editar o som Sabe? No... No celular Se eu tivesse um computador Um notebook Isso com certeza Seria bem mais fácil De fazer, tá? Então até por isso Que eu nem faço Muitas vezes Eu tenho que entrar aqui dentro Não, 20 metros pra lá Então muitas vezes Eu perco o vídeo Por causa disso aí, tá? Quantas vezes Quantos vídeos Eu já gravei já Quantos vídeos Eu já gravei já Tendo que Depois excluir Por causa da minha respiração Encontre a chave Busque a pista Da reunião Então... Sei lá Eu já até perdi Até quantas De quantos vídeos Eu excluí Por causa disso daí Então... É... Isso aí Um... Esses são os dois motivos Que eu não gravo tanto Tá bom? Tanto eu falando assim Mas pera mais pra frente Sabe? Quando eu tiver condição Pra um... Sei lá Pra um notebook Pra eu estar podendo Editar meus vídeos E assim eu... Né? Trazer uma coisa De mais qualidade Pra vocês Tá, vamos até lá Até o local Essa porta aqui Vai ser um monte de zumbi Quer ver? E aí Pra ele lá embaixo Aqui, ó Vou pegar a chave Eu 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 vou pegar a chave É, busque piscernil, tá Beleza Viu, por isso eu dei umas das coisas que eu também não gosto de deixar na mira automática Cara, é lá dentro mesmo Quer dizer, não, acho que tem que voltar lá pra fora Não, acho que tem que voltar lá Vamos lá Não, acho que tem que voltar lá Nossa, quase que errei ainda, hein Nossa, acredito que eu errei Quase que falhei ainda, deus ou livre Não, acho que tem que voltar lá Não, acho que tem que voltar lá Não, acho que tem que voltar lá Interessante Colocou aqui, né Pegue os documentos Beleza Beleza Consegui me terminar a missão aí Vamos lá entregar lá pro Red lá a missão E aí E aí Você conseguiu Sim, terminei Bom pessoal, esse daí vai ficar com o próximo vídeo, tá Acho que ser mais uma missão Vai ficar com o próximo vídeo, tá Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like, comentar, tá E principalmente comenta aí sugestões, tá Sobre como tá melhorando ainda mais o canal, tá bom E é isso aí pessoal, até um próximo vídeo Um abraço pra vocês Falou e fui